Fala galera, beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, tá aqui comigo o Valdir e o Grilo e tanto vocês pedir, nós voltamos na casa da... a Sofia, da dona Sofia, Sofia é aquela criança galera que foi deixada pela... pelo padrasto, porque a mãe perdeu a vida né, e ela ficou trancada nessa casa então pra quem não acompanha o canal, é uma história muito doida, aconteceu muitas coisas, muitas gravações e vocês... sim, e vocês pediram pra nós regressar aqui nesse local de novo pra ver se a gente encontra ela, se ela aparece porque já foi muitos anos, muito... ah, faz um ano já que a gente não vem? pelo menos um ano quase um ano quase né pra vocês verem ó, vim de chinelo esses caras é doidos, me tiraram da cama pra vir gravar vídeo se você acha que dá um clique assim ó, dá um outro clique na lanterna mais um, aí aí a minha ajuda aqui, você tem a lanterna aí também né se vocês verem a movimentação dela, olha tá totalmente abandonada, antigamente parecia que tinha alguém que tava cuidando desse lugar eu não sei o que tá acontecendo do nada o pessoal veio pra cuidar, agora abandonaram de novo e frio hein, olha Sofia você ainda tá aqui na casa? Sofia você lembra que ela ficava, ela ficava nos cantos oi? Sofia? pra quem não conhece galera, aqui aconteceu muita coisa a Sofia ela foi trancada num quarto onde o padraço tirou a vida da mãe dela e eu não sei se ele se matou a gente não sabe o que que foi mesmo, ele se matou? ou ele foi preso, ou ele sumiu sumiu né e a Sofia ficou trancada no quarto, onde ela morreu, nesse lugar aqui de fome por isso que ela vive nesse nossa mano olha, tem árvore, tem árvore até aqui dentro crescendo aqui caramba tem árvore crescendo aqui dentro mano, olha não, aqui antigamente tinha né conforme foi acontecendo, várias pessoas vieram gravando e tudo foi acontecendo né você não nos ouviu nada? escutei alguém tipo visando em folha aqui assim ó lá pra fora então fica esperto como ela tá retornando agora, não sabe como tá a situação do lugar onde você tá vendo lagarto, besta? é? onde você tá vendo lagarto aqui? meio da sernite assim nem tem uns olhos biólicos ó ó tá lasqueira, é grande mesmo é, tô falando caralho, lagartixa, você bebeu água tem um lagartixa grande ali você bebeu água pra cá mano, aqui aconteceu cada coisa só que não tem mais teto ó era uma casa aqui não tinha teto agora não tem teto agora não tem mais nada não tinha nem porta é uma casa cinco estrelas aranha tem ó nossa quebraram o banheiro inteiro já quem será que tava vindo aqui? o que que cê viu? hum? passa a lanterna no sozinho de novo pra ver se foi o que eu vi não, então não foi a lanterna alguma coisa passou aqui na janela na janela? é fica alerta aí eu achei que foi a sua lanterna que cê passou mas cê fez de novo mas não é código não não então pode ser a Sofia possivelmente porque tá meia altura Sofia? essa janela aí só que achei que foi tinha sido a lanterna nossa mano parece que eu fico o tempo sem gravar vídeo eu venho nos lugares e fico com medo não é um medo grande mesmo ó, alguém que tá com tênis por gentileza pode tomar a frente tô lumiando o seu caminho mas tem gente vindo aqui, tá? ó, o mato o que que cê tá vendo? não, tá lá no carro lá ó, o pessoal abandonou mesmo quem tava limpando aqui abandonou de novo o que que será que fez eles abandonarem isso aqui? será que eles viram a Sofia? será que ela colocou ele pra correr? ou será que o pai dela voltou? eu não lembro o que que aconteceu com ele? nossa, faz tanto tempo que nós não vêm aqui você vinha aqui cacometra um bom a ver isso aqui também? tinha tinha bicho no mato aí, lembra? nossa, que os bairros que faziam lesma era feio esse lugar é feio ainda oi? tá bem pior, né? que isso? escutou? que caceta que isso? um grito, mano por favor quem tem tênis vai na frente que eu estou sem tênis dá pra abrir ainda? também aqui também tem lagartixa Sofia eu lembro até da voz dela uma voz fininha, né? sai daqui chacoalhava a porta inteira nossa, eu lembro até hoje surreal quem estava engasgado? não, vocês dois eu não vai caçar sapo seis, vai o que? o que que tem no chão? osso? costela costela tem várias espalhadas aqui nossa, tem um negócio aqui aqui aqui, ó credo grilo você que é especialista Richard o que é isso? um osso do que, cacete? de bicho morto traz a carteira de trabalho que você vai estar despedido aparece o RH oito horas da manhã por favor vamos descer lá e eu lembro que a mãe a mãe dela apareceu uma vez lembra? apareceu junto com ela, né? ah, eu não vou dar a volta não eu tô, eu tô, eu tô de, de chinelo é, tem que fazer a ponte por nós peraí, tem alguma coisa andando aí eu escutei, tem alguma coisa andando aqui pra baixo a minha anterna parece que ela vai ficando fraca a minha, a minha vou tentar o problema é de chinelo escorregar, velho depois a gente vai lá vamos olhar o barracão primeiro ele conseguiu ah, mas também? também o que? parece uma safra desce o lado do outro que ele fica mais baixo, ó ai, Jesus tem que fazer uma massa confusão, gente foi o diário, né? enterrado ali, ó tem que ter uma cama aqui, ó e tá, a grade ai, caramba opa pombinha tá tentando voar voou ela vai cair aí, deixa ela quietinha Sofia Sofia você ainda tá aqui? ai, caramba que susto pombinha fica quieta aí pra que tudo isso, pombinha? fica de boa não vai machucar você é, erguei isso aí isso aí cobra, rato, dinossauro é, mas tem gente vindo aqui sim, ó olha as madeiras cortadinhas porra ele morreu ela tá saindo farol, né? ai, ai foi aqui que uma venda de uma cobra aqui também? uma cobra? ah, não, era sapo, né? é, mas olha aqui olha aqui uma faca tá precisando de uma aí? não cuidado com o prego aí ah, aqui tá mais limpo Sofia tem o que? a bota não, tem coisa mudada não, tem coisa mudada tem madeira, tá vendo? madeira cortada Sofia tem tem um por um, hein? tem como subir todo mundo junto não tem como subir todo mundo junto não no mesmo tempo pode ser um ser humano ou não bom, se eu subir o grilo sobe de boa agora, se eu não subir agora se eu não subir pior que eu emagreci, né? ai, minha perna bambiando é, minha perna bambiando tem como subir o grilo sobe de boa é, esse lugar aqui tá bem, bem desmodificado é, pra onde será que a Sofia foi se ela não tá aqui? será que ela tem algum objeto ainda? a última vez que a gente fizemos a gente colocou fogo no diário, né? no diário, sim pra libertar ela mas depois ela voltou a aparecer ela voltou a aparecer o que que foi, será que fez ela voltar a aparecer? até quando a gente voltou a última vez eu vi ela você não via ah, verdade 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 mesmo tá escutando? e foi a hora que eu também escutei a voz vocês ouviram, né? e foi a hora que eu escutei a voz aqui em cima o que é que é isso? certinho tipo morreu assim, né né? na sequência, assim, certinho Tem que ter alguma coisa atrás aí, ó, mas de novo, de novo, ah Grilo, para com isso, nossa Grilo, é só você sentir medo que você peida cara, ah não é eu não, depois fica aí, ah, você não tem mais, deixa eu ver, então olha aqui, ah, então vai cagar, isso, quebra a escada, depois eu quero ver para descer, vai, vou segurar aqui para você descer, estou segurando aqui ó, vai, desce, estou segurando aqui ó, vai ficar firme, não vai cair não, agora escuta aí, o que que tem aí, desce Valdir, tem que descer rápido, tem alguma coisa ali em cima dela, olha lá, passou alguém lá no fundo ó, lá em cima, atrás da casa aqui ó, atrás da casa que nós tava, olha lá, olha lá, oi viado, olha lá, você viu, a cabecinha no canto lá, será que é ela, o que, o outro entrou na minha frente, olha o tamanho da pinha dele, é, vocês vão lá ver, claro, se é ela, e para subir agora lá no mato, tem que voltar pelo mato, ah não, ah eu vou tentar subir lá de novo, aqui agora tá feio que não dá para subir não, ah não dá para, ah não vou subir mais nem a pau, se mata aí, cara, o que que tá acontecendo esse lugar aqui? Aquele dia nós subimos por aqui né, lembra? O que que foi? Arrastando? Arrastando? Aham Fica, olha, acorde com 100, 100, 100 Tá Segue Segue Tá falando do lado ali, será? Chinelo, o que que eu vim fazer de chinelo? Uma lenda Se eu de chinelo subiu, vocês sobem Tem alguém lá em cima, perto do carro lá, olha, tem alguma coisa lá perto do carro Peraí, cara, mano, não posso ir pelo outro Segura aí a lantern, promessa Cadê o Guilho? Ô Guilho Cuidado das costas aí, ó Tava aqui, ó Tô falando, tô falando pra vocês tem alguma coisa observando a gente desde o começo que nós entramos aqui Tem alguma coisa andando em cima da casa, mano Tá muito estranho, cara Ó Ó o barulho de telhado aqui, ó E foi barulho de telhado lá também, né, cara Aqui, eu vi ela aqui, ó Uma pessoa aqui Tinha alguém lá do lado do carro, mano De branco Mas tava meio brilhoso, sabe Muito? Aham Ó o carro tá lá, ó Tá lá em cima Não me lembro da ser tão assim, brilhoso assim Não, mas tava assim, branco, branco, bem branco Será que é alguém que tava passando na rua? E parou pra um curioso? Que sensação horrível Nossa, mano, a boca seca, minha boca tá seca Não, se não é tá em três, imagina se não tivesse de quatro Verdade Não, quatro pessoas, ô tonto Nossa, vocês tem que parar com essas coisas Vocês são muito maliciosos, para, para com isso Tem alguém aí? Olha aí, caceta Vamos lá atrás sem lugar Você é um beijo Olha o Tuchinelo, idiota Vai, vai, vai Tem um gosto vindo na nossa direção, cara Tuchinelo? Olha aqui Cacetada, mano Pô, eu juro pra você que eu tinha visto ali, ó Pô, certeza Alguma parte da, 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 da Das câmeras pegou alguma coisa, velho De relance É algum curioso que tava aqui Calma, calma aí Tem alguém aí? O que tá acontecendo com esse lugar, cara? Mano Tem um carro vindo Tem um carro vindo, todo mundo pra dentro Entra pra dentro do carro Mano Seguinte Se, se alguém que tá assistindo esse vídeo Viu a Sofia em um canto Marca os minutos Tanto lá embaixo Viu? Passou buzinando Nossa, tá sujo aí, ó Olha só a manga aí, ó Nossa, que absurdo Tinha alguma coisa lá em cima também comigo Sabe pra vocês, desceu? Tinha alguma coisa vindo na direção, caminhando de pé Viu só o semblante assim, ó, vindo na direção Pô, e os caras não passam devagar aqui, não Não, todo mundo passa correndo Agora eu te faço a pergunta Tinha gente cuidando daqui, o que aconteceu com os caras? Não sei Tava tudo limpinho, né? Tava tudo limpinho Tava tudo limpinho A cerca E por que pararam de mexer aqui? Certeza que alguma coisa que aconteceu, ela apareceu, o cara... O padrão voltou Eu não sei Quando der a gente volta de novo, que é bem longe da nossa casa, né? Bem longe Pô, vocês me tiraram da cama, pô, meia-noite, tava mó de boa Pô, mas o pessoal ficou comentando, ah, vamos, volta na Sofia Não, não, beleza Fechou Mas o problema é o quê? Que ainda é esse Um voltou de chão, não O outro voltou sem bruxo Ah, não achei o tênis lá Vocês estavam com pressa Vamo, 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 vamo na Sofia Vamo, Sofia Não, não sei É que eu tô olhando aí e volta Fazer uma investigação lá completa Obrigada a janela, Jesus Tá de boa aí, ó Tá O que que tá descendo? Uma luz Nossa Tá longe? Não, pela velocidade dela É um carro, é um carro Ó Ó, a luz ficou mais forte aqui, ó A luz ali, ó Até o próximo vídeo, galera Se vocês viram, Sofia Marca aí os minutos que eu quero Vou puxar o vídeo Pra ver se nós ver alguma coisa na filmagem Falando nisso A gente vai ter que levar você numa lenda Calma Um amigo nosso gravou lá E nós gravamos também E na mesma casa E na mesma janela Apareceu uma Apareceu uma mulher Com vestido preto Um sembrante, velho Sembrando uma mulher com vestido preto Com véu preto assim, ó Uma mulher antiga, sabe? Surreal, Grilo Surreal Nas duas filmagens Na filmagem do... Na gravação do outro youtuber Amigo nosso Aham E do Valdir Apareceu Pegou certinho, velho Na hora que eu vi, eu falei Nossa, me assustou Aham Depois eu vou chegar lá na sua casa Eu vou te mostrar a foto Beleza? Agora tá bom Nós vamos voltar lá de noite agora A história lá é terrível, hein? Macabra Macabra É isso aí, galera Até o próximo vídeo, hein? Tamo junto E aí